Boa noite a todos. Nessa noite, a Câmara Municipal de Blumenau, através da Escola do Legislativo Fritz Miller, em parceria com Magna Comunicações, realiza a segunda etapa do Seminário de Formação Política com o tema Marketing Político, que será desenvolvido pelo senhor Jonathan Becker, que tem vasta experiência em Marketing e Comunicação Política. Formação política, em sentido bastante amplo, é aquilo que nos forma para desempenhar a atividade política de modo cada vez mais eficaz em todas as suas dimensões, o que inclui não apenas a capacidade de compreender a realidade em múltiplos níveis, mas também a de atuar nela de modo correto. Esse seminário, promovido pela Escola do Legislativo Fritz Miller, tem o objetivo de instrumentalizar os servidores desta casa, os agentes políticos, as lideranças e a comunidade em geral, para uma efetiva participação e conhecimento na vida política do nosso município. Informamos que essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Queremos agradecer aqui a presença do presidente desta Casa Legislativa, o vereador Mário Ildebrand. E também queremos agradecer a presença dos representantes da Associação das Câmaras do Vale do Itapocu. Solicitamos a todos os participantes que receberam a ficha de avaliação preencherem e entregar ao final deste evento. Os certificados de participação poderão ser retirados a partir do dia 20 deste mês, na Escola do Legislativo, na Sala 101, no primeiro andar desta Casa, ou poderão retirar na próxima etapa deste seminário, que acontecerá no dia 22 de junho, com o tema Direito Eleitoral, que está com as inscrições abertas, sendo o último tema deste seminário. A programação de hoje com o tema Marketing Político terá a seguinte programação. Das 19 horas às 20 horas e 15 minutos, terá a exposição do tema. Das 20 horas e 15 minutos às 20 horas e 45 minutos, terá o debate e o encerramento. Queremos agradecer a presença de todos, em especial a Magna Comunicações, com o palestrante desta noite, senhor Jonathan Becker. E convido, neste momento, o presidente desta Casa Legislativa, vereador Mário Ildebrand, para fazer uso da palavra. Em seguida, já passaremos para a palestra. Obrigado, Adriana. Quero agradecer a você e a toda a equipe da Câmara de Vereadores, da Diretoria Legislativa e também do cerimonial, por ter sempre prestado um apoio direto nessas ações. Quero dar uma boa noite a todas as senhoras, senhores que estão ansiosos por novos conhecimentos em relação ao marketing político. Creio que esse é um desafio, cada vez mais com o auge, com o crescente da era da informação, da informática, das redes sociais, da comunicação, vem o desafio de cada um de nós e como lidar com isso. Eu ouvi certa vez um palestrante também de renome nacional, e talvez o Jonathan possa ratificar isso aqui, ou ampliar essa discussão. e já quero agradecer o Jonathan, da Magna Comunicações, e também o Ramon, que está junto com ele aqui, pela parceria com a TV, com a Escola do Legislativo, perdão, e eu escutei certa feita em relação a isso, dizendo que rede social não garante eleição, mas rede social pode tirar uma eleição. Estou certo? Então, essa é a questão. O grande desafio nosso aqui é usar a rede social para ajudar a ganhar uma eleição, mas ela não garante. Mas, uma rede social pode tirar de um candidato uma eleição. Então, como nós podemos lidar com isso? O que nós podemos fazer? E a Escola do Legislativo, e eu quero agradecer a Luciana, a Andrea, a Mariene, toda a equipe que tem feito um trabalho de trazer esse debate, tanto para os servidores da Câmara de Vereadores, também abrindo isso para a comunidade, para todos os segmentos, para os partidos políticos, para que possam também buscar e agregar essas informações, esse conhecimento aqui básico, com certeza, mas trazer as noções gerais, as pinceladas importantes para o seu dia a dia. E os vereadores, e aí eu quero agradecer o conjunto dos 15, dos outros 14 vereadores, que têm apoiado também diretamente o trabalho da Escola do Legislativo e têm acreditado nas ações que nós estamos fazendo através da escola e têm apoiado esse trabalho. E, sem muitas delongas, não vou citar mais ninguém aqui para não atrasar, mas quero agradecer aos servidores em especial, que também agradeceram e acreditaram nessa ideia e nesse momento por estarem presentes e a toda a comunidade que hoje está aqui. E quero já convidar o Jonathan para poder iniciar a sua palestra, a sua mensagem e que possamos sair daqui com muitos conhecimentos e informações e depois, com certeza, através do debate, ele vai poder compartilhar outras informações. Uma salva de palmas ao nosso palestrante. Boa noite. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, trocando informações. Eu acredito que aqui a gente tenha agentes políticos, tenha profissionais de comunicação. Eu queria agradecer a Escola do Legislativo, na pessoa da Luciane, que me fez esse convite. Eu até estava divulgando essa rota de palestras que a gente está fazendo, em algumas câmaras, algumas prefeituras. E surgiu essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Contar um pouco, primeiro, um pouco da minha história, como eu cheguei aqui e como eu me inseri no marketing político. Desde muito novo, eu sempre me interessei por política, isso veio meio que de família. Então, eu atuava muito nos Leoclubes. Não sei se aqui em Blumenau ainda existe, mas tinha até um tempo atrás o Leoclube, que era ligado ao Lions Club. Então, eu sempre fui muito ativo no voluntariado, sempre envolvido em questões na escola. Tinha a rádio da escola, o jornal da escola. Então, eu sempre me envolvi nessa área e acabei me despertando para o marketing político. Fui convidado por uma vereadora à época para assessorá-la, lá em Criciúma. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito diferenciado na época. Isso era de 2008 para 2009. Um trabalho muito diferenciado na época no Twitter, principalmente no Orkut, que ainda era bastante ativo, e mais tarde no Facebook. Então, nós começamos a fazer vídeos de fiscalização e ir para a rua, mostrar onde é que tinha buraco, a obra que estava atrasada. Enfim, tudo isso com muito pouco recurso, mas muita vontade de passar mensagem, de mostrar para o nosso público os problemas da cidade. E essas ideias que a gente foi implementando, elas foram ganhando forma e pautando muito da imprensa lá na região. Essa candidata que eu trabalhei naquele momento, ela saiu de uma eleição de vereadora com 3.400 votos, para, dois anos depois, se candidatar à deputada federal e fazer 59 mil votos. Então, apesar de pouquíssimos recursos, a comunicação era... Eu fazia tudo, um pouco de assessoria de imprensa, de relações públicas, fotografava, filmava, editava, postava nas redes sociais. Então, era bem corrido. Mas o que eu quero deixar claro para vocês hoje aqui é que comunicação depende muito menos de estrutura e de dinheiro, como as pessoas estão acostumadas a falar e a ouvir, e muito mais de vontade de fazer diferente e de falar a linguagem do seu público, do seu eleitor. Fui sócio também da Eden Comunicação, e, através dela, atendi alguns clientes como Esmalto Céreo do Brasil, Médico do Brasil, Colégio Leme, OAB Subseção Criciúma. Fui gestor de marketing de algumas empresas lá na região também, Colégio Leme, Faculdade de Zananguera, LFG Cursos, Clínica Odontológica, Dr. André Lima. E hoje eu sou sócio da Magna Comunicação. O Ramon é meu sócio também, cuida mais da parte de criação, e eu lido mais com atendimento e planejamento. O contato com o cliente, o planejamento das campanhas, enfim. Bom, a gente tem diversos desafios nessas eleições desse ano, que são, primeiro, pauta nacional, lava-jato, impeachment, e isso acaba gerando uma desconfiança com toda a classe política. Então, a gente corre o risco de estar criminalizando a atividade política, porque, hoje, o senso comum, digamos assim, a opinião pública acredita que políticos são todos farinha do mesmo saco, que, enfim, tudo isso que a gente já sabe, e, na verdade, não é bem assim. Em todas as áreas, em todos os meios, tem profissionais bons e profissionais ruins, agentes políticos bons e ruins, honestos e desonestos. Então, mas isso acaba atrapalhando um pouco. Até nesse assunto, ainda, do descrédito da classe política, eu estava conversando esses dias com um pré-candidato, ele já é, na verdade, prefeito de uma cidade lá da região, e ele estava me mostrando a pesquisa qualitativa, e ele, assim, olha só, eu nunca me envolvi em nenhum escândalo de corrupção, nunca teve nenhuma acusação de desvio, e, na pesquisa, 65% dos eleitores dizem que não confiam no prefeito. Daí eu falei, olha, esse dado reflete muito da nossa situação política. Não é que não confia no candidato, não confia nos políticos em geral. Então, essa campanha também é diferente, porque o candidato precisa se distanciar daquela imagem muito polida, muito comercial, e se aproximar mais do eleitor. O eleitor precisa se enxergar, ele precisa enxergar no candidato um espelho, ver um pouco dele mesmo. A gente tem diversas restrições da legislação eleitoral, e vocês viram isso aqui no encontro passado, não sei se estavam todos presentes. Fim das doações empresariais, o que é um problema muito grande para as campanhas, para arrecadar os recursos e para justificar esses recursos. Então, a gente também tem esse problema, e tem também uma oportunidade de começar a incutir na mente das pessoas uma participação maior, fazer com que as pessoas entendam que é importante ser voluntário e não receber, talvez, para trabalhar, acabar com pedicho de gasolina, de areia, de tijolo, telha, enfim, todas essas práticas que a gente sabe que, infelizmente, ainda acontecem. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país onde a doação de pessoa física para as campanhas já é muito mais consolidada, na eleição do Obama, em 2008, ele conseguiu, com doações pequenas, doações de 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares, até 200 dólares, ele teve quase um milhão de doadores. Isso foi um case fenomenal. Nunca se tinha visto isso na história das eleições americanas. Então, é óbvio, a gente está muito distante ainda disso no Brasil, mas é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar, e eu acho que todas essas mudanças que a gente quer na política só vão acontecer se, de fato, a gente dar um passo para trás, às vezes cortar da carne, para conseguir dar dois passos à frente. Outro desafio também é que são só 45 dias de eleição mesmo, de disputa. Isso aperta muito para quem trabalha principalmente com mídias sociais, por quê? Explicando um pouco por cima, depois a gente vai entrar mais nessa questão, o Facebook, o Instagram, o Twitter, eles possibilitam você impulsionar as suas publicações para atingir um número muito maior de pessoas. Só que, na legislação eleitoral, e eu acho que quem escreveu essa legislação eleitoral não tem o menor conhecimento sobre a internet, foi proibido qualquer tipo de divulgação paga. Só que o problema é o seguinte, você tem uma fanpage com 50 mil pessoas, você faz uma publicação, e essa publicação não vai para 50 mil pessoas, ela vai para 100 pessoas, mais ou menos, que é o alcance orgânico. E, dependendo de curtidas, comentários, compartilhamentos, esse alcance vai aumentando. Só que isso é muito limitado ainda por essa questão agora de não poder impulsionar, não poder fazer publicidade, nenhum tipo de publicidade paga na internet. Então, a preocupação minha é, como você vai fazer, em 45 dias, com restrição de dinheiro, para conseguir engajar as pessoas, motivar as pessoas, convencer as pessoas, porque, mesmo nos pleitos anteriores, onde o tempo era maior, a gente notava que, às vezes, uma, duas semanas antes das eleições, nas pesquisas quantitativas, ainda tinha um número muito significante de pessoas indecisas. Então, esses são alguns desafios, mas nem tudo está perdido, e eu acho que, através do planejamento estratégico e do marketing político, a gente consegue reverter um pouco desse quadro e fazer uma campanha legal. Bom, o marketing tem origem do latim, da palavra mercare, mercadar, comerciar, merire, servir por dinheiro, e merire, receber. E a gente tem uns parentes aí, alguns não muito bons, como mercenário e meretriz. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês é da diferença do marqueteiro e do profissional de marketing. A figura do marqueteiro foi muito mistificada. A gente via alguns nomes do marketing político nacional. Posso citar, sem fazer distinção de partido, porque todos eles já serviram a praticamente todos os partidos. A gente pode citar o João Santana, o Duda Mendonça, o Nizam Guanais, enfim, tem uma série de profissionais que se destacaram nessas áreas, deram resultado, porque era uma coisa completamente nova nas eleições do Brasil, e daí passaram a ser vistos como, como é que eu posso dizer, como bruxos ou manipuladores da vontade popular. enfim, essa visão mistificada não está certa, porque, na verdade, como eu vou mostrar para vocês, o marketing, ele parte principalmente de ouvir o que as pessoas têm para falar e adequar a mensagem, principalmente o marketing político. Então, uma definição que eu gosto é o marketing político é um conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é avaliar, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, os humores do eleitorado, para, a partir daí, encontrar o melhor caminho para que o candidato atinja a maior votação possível, respeitando os anseios do povo. Então, a gente nota aqui que, primeiro, a gente precisa pesquisar, precisa fazer um levantamento, precisa entender o cenário político, ambiente interno, ambiente externo, fazer aquele análise SWOT, ou fofa, de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Tudo isso é muito importante para a gente embasar uma mensagem. Às vezes, principalmente, quem está mais de fora da campanha não entende por que certas escolhas, por que certos símbolos. E, normalmente, pelo menos deveria ter, tudo tem uma motivação para a mensagem que a gente deseja passar. Então, o marketing político é planejamento, concepção e concretização. É um sistema de troca baseado na satisfação mútua. Eu gosto de dizer que, se ambas as partes não estão satisfeitas, a gente não cumpriu os objetivos de marketing. Identifica a necessidade e cria oportunidade. E marketing sem pesquisa é igual você fazer uma cirurgia em uma pessoa sem exame. adequação do candidato e propostas ao eleitorado potencial. E definir, por exemplo, qual segmento priorizar, de que maneira, como você vai levar essa mensagem, quais vão ser... Por exemplo, a gente tem diversas aplicações. Como é que você vai gerenciar uma crise? Por exemplo, um funcionário da prefeitura, aconteceu isso lá na nossa região, funcionário da prefeitura, por conta dele, pegou um carro da prefeitura e foi distribuir santinho nos bairros. E daí, como é que você... Isso pode dar uma cassação de mandato. A gente sabe que, hoje em dia, isso é muito complicado. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa estar preparado, principalmente nessas situações de crise. Óbvio que crise não é 100% previsível, mas a gente sabe quais são os problemas que podem acontecer e a gente precisa estar preparado para responder a essas situações da melhor forma possível. Um profissional de marketing político, para quem vai ser candidato, não montou a equipe ainda, está avaliando. O ideal é que ele precise entender um pouquinho de cada uma dessas coisas aí. de marketing, de planejamento estratégico, de direito eleitoral, de estatística, interpretação de pesquisas, publicidade e propaganda, rádio, TV, design gráfico, web, social, mídia, relações públicas, gestão de crise. E, me desculpe agora o palavreado, mas essa é a melhor definição. O marqueteiro também tem... O profissional de marketing, na verdade, marqueteiro, como as pessoas costumam chamar, o profissional de marketing tem um ponto importante que é falar que vai dar merda. Porque o que acontece? Tem N situações que acontecem nas campanhas e que, às vezes, no calor do momento, como tem muito pouco tempo para se desenvolver um roteiro, para se fazer uma peça para as mídias sociais, acontece o quê? Isso passa, um olha, outro olha, não vê problema, e lança uma ideia, principalmente na mídia social, e vira uma polêmica enorme. Isso aconteceu, eu posso dar N exemplos aqui, mas vem acontecendo com grandes marcas, com grandes nomes da política, que, às vezes, não se percebe ali uma coisinha e tem os problematizadores, alguns, de fato, tão certos em encrencar com algumas coisas, mas algumas coisas realmente... Sabe? Eu acho que as pessoas elas estão perdendo muito tempo, elas estão se desgastando demais com coisas pequenas, mas é uma coisa que a gente precisa encarar como uma realidade. As pessoas, o eleitor, ele está mais crítico, ele não está aceitando mais qualquer coisa que você fala. Então, esse foco de identificar a crise, identificar o que pode dar problema, é muito importante também no perfil do profissional de marketing político. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem de vocês são pré-candidatos ou candidatos, ou já são agentes políticos, ou são filiados em partidos? Eu quero partir, antes de a gente falar sobre a imagem, como é que a gente vai colocar isso, eu quero pedir para vocês se autoavaliarem um pouco. Avaliarem, por exemplo, quem são... Se vocês conseguem identificar esses pontos, o que vocês precisam fazer para conseguir identificar isso melhor. Quem são seus eleitores potenciais? Onde eles estão? Quantos são? O que querem agora e do futuro? Você sabe o que o seu eleitor acha de você ou do seu concorrente? Quais são as prioridades que ele quer para a cidade? Você tem propostas que realmente fazem diferença na vida desse eleitor? Não adianta o eleitor ter como prioridade saúde e você falar de cultura? ou o eleitor quer passe-livre e você está falando sobre... Enfim, sobre a... Digamos, sobre via pública, sobre mobilidade urbana, sobre... Não, mobilidade urbana, eu confesso com ônibus, mas, enfim... Vocês têm condições de chegar em todos os possíveis eleitores? De que formas? Está preparado para enfrentar os seus concorrentes diretos, aproveitando o máximo o seu currículo e a sua atuação? O eleitor médio te conhece? Está fazendo todo o possível para chegar ao eleitorado em potencial? E, principalmente, qual é a sua marca? Numa eleição municipal, principalmente para quem é vereador, candidato a vereador, a gente tem uma dificuldade muito grande e eu quero que vocês avaliem quantos vereadores vocês conhecem ou quantos candidatos a vereador vocês conhecem. A maioria de nós, principalmente quem está dentro da política, perde realmente a conta. Mas, mesmo eleitor comum, o cara do bairro, o trabalhador, ele tem contato com muitos candidatos, porque está ali próximo. Então, o voto para vereador eu acho que é um dos mais difíceis de se conseguir, principalmente por causa dessa proximidade e da quantidade de pessoas pleiteando esse cargo, e, além de todas as dificuldades de questões financeiras, de estrutura, que a gente sabe como são. Tem uma história que é a história do pato e da galinha, e eu contei isso inclusive para um prefeito que também está concorrendo à reeleição e ele me falando que eu fiz um asfalto que eles prometiam há 20 anos ligando a outra cidade e a gente está implementando lá uma zona industrial, os nossos índices de educação são os melhores da região, o hospital, show de bola, o SAMU, foi uma conquista que a gente trouxe para o município, colocou várias ambulâncias, tal, tal, tal. Então, ele, enfim, enumerando várias conquistas e daí a gente, analisando também em pesquisa, identificou que a maioria dos eleitores não sabe o que ele fez. E por quê? Principalmente porque o foco dele foi... Tem gente que executa muito bem e não fala tão bem, não divulga tão bem. E daí tem a história do pato e da galinha, que o pato coloca o ovo, fica quietinho e a galinha coloca o ovo e sai contando para todo mundo. Então, a gente tem que fazer essa analogia para mostrar que, se você não falar, as pessoas não vão saber. Tem uma pesquisa, eu não me lembro o número ao certo, isso vai aparecer aí na apresentação em alguns próximos slides, mas, se eu não me engano, são 35 mil mensagens publicitárias que a gente tem contato por dia. Então, assim, é impossível a gente lembrar de tudo. É impossível um candidato hoje achar que o programa eleitoral ali aparecer 20 segundos, 30 segundos para um vereador, um prefeito, dependendo do tempo da coligação, 5 minutos, 10 minutos, enfim, é muito difícil que o eleitor, ele, sem nenhum conhecimento próprio, sem conhecer o candidato, sem conhecer a vida pregressa dele, o que ele já fez, se decida nesse tempo. Então, a gente tem contato com uma série de campanhas publicitárias, de mensagens publicitárias e nem tudo a gente assimila. Muita coisa acaba passando batido, caindo no esquecimento. E assim também é na política, principalmente a gente contando que a maioria dos eleitores não está tão interessada assim em discutir, em debater melhorias para as suas cidades. Dicas para um bom discurso. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é para centralizar a sua fala em uma ideia principal. É como se fosse uma corrente. Se você tem uma corrente com todos os elos fabricados do mesmo material, essa corrente pode ser mais ou menos forte, mas, em geral, ela não vai ter um ponto de ruptura. Se você pega uma corrente, coloca dez elos de dez materiais diferentes e puxa, aquilo dali muito mais facilmente vai arrebentar. Então, qual a ideia? Foca em uma ideia principal. Deixe uma marca com uma ideia. É mais fácil você ser lembrado por uma ideia do que você falar dez e as pessoas não lembrarem de nada. Ou, dentro dessas dez, talvez tenha uma ali que não tenha um argumento tão forte ou que a pessoa não acredite e não concorde e talvez essa uma ideia vai destruir todas as outras, vai invalidar todas as outras. Então, essa também é uma dificuldade do debate político. Dê condições para que as pessoas queiram te ouvir. Passou o tempo de discurso político com berro e com... Sabe? Aqueles discursos que se via mais antigamente, discursos mais populistas e com berro e com agressão adversária. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem um candidato que ele apresente propostas, que ele tenha estabilidade. Porque, para comandar uma cidade, um país, também precisa ter estabilidade emocional, também precisa ser equilibrado. ser diplomático. Tem uma postura de chefe de Estado. E é isso que as pessoas estão começando a perceber também. Utilize conceitos e analogias que a sua plateia já conhece. Então, é sempre bom repensar se todas aquelas ideias, todos aqueles conceitos, toda aquela mensagem que a gente está tentando passar, elas são, pelo menos, familiares ao seu eleitor. Porque, se eu for falar, por exemplo, vamos pegar um exemplo agora, atual. Se você, apesar de todo dia estar sendo falado sobre o problema da Dilma, da lei orçamentária, da irresponsabilidade fiscal, se você está todo dia, isso está sendo falado de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Se você perguntar para 90% da população, não sabe o que é. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ser didático ao explorar os temas, ao apresentar. E faça com que valha a pena compartilhar essa ideia. Isso vale tanto para o seu discurso no microfone, quanto para a sua aparição na televisão, quanto, principalmente, na internet. sem compartilhamento, sem as pessoas passarem para a frente, a gente não tem um alcance tão grande. tem um teórico, que é o Schwarzenberg, que, no livro dele, O Estádio Espetáculo, ele coloca as quatro imagens consagradas do político. O que seriam essas quatro imagens consagradas? Em qualquer lugar que você for no mundo, os políticos vão sempre se encaixar dentro de quatro imagens principais. Às vezes, pode ser que um agente político tenha mais de uma imagem. Mas, em geral, ele tem uma principal e essa imagem, óbvio, a gente não pode mudar completamente a personalidade de uma pessoa, a apresentação dela, mas a gente pode tentar adequar ao momento político que se vive e ao que a população precisa. Por exemplo, a figura do pai ou da mãe. Normalmente, era uma pessoa de mais idade, uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas, tem uma campanha com foco mais assistencialista, comunitário, semblante de serenidade e responsabilidade. A gente pode citar como exemplo, por exemplo, o Ulisses Guimarães, que tinha... O apelido dele era velhinho. O Getúlio Vargas também, que, inclusive, o principal jingle do Getúlio da reeleição era bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Então, era também um candidato que era considerado pai dos pobres, teve inúmeros avanços, principalmente nas questões sociais ligadas aos trabalhadores, e o Fernando Henrique, como pai do real, também tem essa conotação. Homem Simples, eu acho que o exemplo mais ao pé da letra que a gente tem a homogica, que faz o estilo trabalhador, nasceu das massas para comandá-las, se identifica com as parcelas mais carentes, tem foco mais assistencialista e comunitário, e... peraí... Eu acho que alguma coisa ficou para trás aqui. Mas, enfim, nasce das massas para comandá-las, se identifica com parcelas carentes, foco assistencialista e comunitário, e esse semblante de serenidade e responsabilidade, na verdade, era do slide passado. O Homem Simples, ele se define mais como aquele cara que fala a linguagem do povo, que vai fazer uma passeata em um bairro, ele vai entrar na casa, vai tomar um café. Sabe? O Lula tem um perfil, principalmente, nas campanhas anteriores, tinha um perfil muito assim. A gente tem vários candidatos. A Marina Silva, também, hoje, ela tem um posicionamento um pouco diferente, mas também tem essa origem de homem ou mulher simples. Tem o candidato herói, a gente teve uma má experiência com isso, que foi o Collor, que apareceu como um candidato jovem, um candidato muito ativo fisicamente, um candidato enérgico, que foi colocado como salvador da pátria. Isso é... Todos os candidatos que se encaixam dentro desse estilo, eles podem ser classificados como herói. Eu não estou dizendo aqui que o Collor é um herói. Estou dizendo que o estilo dele, a imagem dele que foi passada durante aquela eleição de 89, foi a de herói. A gente pode também citar o Obama também teve uma conotação, ele transita, na verdade, entre herói e o próximo que a gente vai ver, que é o líder charme. Herói, porque ele propunha mudanças e mudanças significativas, principalmente no sistema de saúde dos Estados Unidos, onde ele comprou uma briga com uma parcela da população, mas também agradou uma parcela imensa da população, porque o SUS é uma coisa que, bem ou mal, o maior sistema de saúde pública do mundo é o do Brasil, funcionando ou não funcionando, com todas as deficiências, mas todos têm acesso. E na maioria dos países, nos Estados Unidos, isso não acontecia, não tinha SUS, ele fez o Obamacare, que virou o apelido do lado de Obamacare, para estender para todos, aumentou a conta para uma parcela da população, que reclamou, mas, para a grande maioria, isso foi benéfico. Então, a gente também pode colocar a figura do Obama como herói. Líder charme, a gente pode citar dois exemplos também bastante conhecidos. O Juscelino Kubitschek, que era um homem charmoso, galanteador, tinha, conta-se, o Jango também tinha um perfil muito parecido com ele, e o John Kennedy, que, inclusive, tem histórias de que ele teve um caso com a Marilyn Monroe e tal. Então, normalmente, são homens ou mulheres bonitas, galanteadores, bem vestidos, inteligentes, que falam bem, têm uma fala mais mansa, é uma oratória boa, gesticula pouco e faz o tipo simpático. Normalmente, o líder charme não vai bater de frente com outro candidato, ele não vai fazer um enfrentamento assim tão direto. A gente pode citar também um outro exemplo mais próximo aqui da gente, o Beto Richa, que é governador do Paraná. O Beto tem um perfil, um perfil de comunicação dele é muito parecido com a desse líder charme. Como eu falei para vocês, é muito importante em cada canal a gente se preocupar em diferenciar a linguagem. Quando surgiram as mídias sociais, isso foi muito natural, que as pessoas vissem as mídias sociais como o Broadcast. O que é o Broadcast? Televisão, rádio, onde você fala uma mensagem, você fala e transmite para uma multidão. Acontece que a rede social não é assim, não é você falando sozinho. Você tem que ouvir, você tem que se relacionar, tem que estabelecer uma conversação. Então, muita gente patinou no início das mídias sociais e patina até hoje porque ainda vê as mídias sociais como Broadcast. Então, a gente tem que entender o papel específico de cada mídia para conseguir explorar ela da melhor forma possível. Do impresso, por exemplo, criar no imaginário popular a necessidade e as soluções dos problemas, trabalhar sempre o benefício e não o projeto em si, isso serve para todo discurso. É muito mais importante para o eleitor entender o benefício, o que vai trazer para a vida dele do que ele entender o projeto em si. e é muito mais importante você falar do benefício do que do projeto em si. Qual a imagem que se deseja passar? O impresso também pode ser explorado bastante as quatro imagens consagradas, tamanho reduzido do material, fotos grandes com legendas. Ninguém, assim, é fato que no Brasil a gente tem uma educação deficitária e que, em geral, as pessoas já não gostam de ler. E eu, que sou uma pessoa que sempre gostei de ler e trabalho com internet, eu vejo o quanto a gente fica preguiçoso e, às vezes, pegar um texto muito grande e tudo mais, porque a internet traz tudo muito mais fácil, muito mais resumido. Então, tomar muito cuidado nos materiais impressos para não colocar só texto, colocar bastante imagens também e mensagens claras, objetivas e diretas que mexam também com a memória do eleitor. A televisão. A televisão foi criada para o entretenimento e não para o ensino ou não para a política. Então, para o eleitor médio, o programa eleitoral é dispensável. Ele só não muda de canal, quem só tem TV aberta só não muda de canal porque não pode. Então, você tem que ter muito cuidado para fazer um programa agradável, que as pessoas queiram assistir. A televisão, ela trabalha facilmente com as emoções e sentidos, é o veículo hoje de maior credibilidade ainda, apesar de a internet já ser o terceiro maior veículo de comunicação do Brasil. O rádio, que se falava muito que o rádio ia acabar, o rádio continua firme e forte, embora relegado muitas vezes a segundo plano. Normalmente, a gente está escutando o rádio enquanto faz uma série de outros afazeres. Então, a televisão trabalha com essa sensorialidade, com as emoções, os sentidos. Cada programa deve contar uma história. Então, essa tendência que vem surgindo no marketing do storytelling, que visa o quê? Humanizar a marca, aproximar ela do consumidor, e, no caso, o político, aproximar do eleitor. É preciso você contar uma história e fazer com que o teu eleitor se identifique com ela, se sinta incluso, incluído. é necessário manter uma identidade ao longo da campanha. Eu já vi programas que você via três programas, o programa era de um jeito, daí não estava dando certo, o conselho político ia lá, buzinava na cabeça do candidato, no ouvido do candidato, e o candidato resolvia mudar tudo. Daí, mudava tudo, dava três dias, a coisa não mudava, mudava de novo. Então, é importante ter uma identidade ao longo da campanha, menos atuação e mais realidade, embora eu ache que, na maioria das vezes, nos programas eleitorais, os atores até se saem melhor na apresentação que os jornalistas, por tentar fazer uma coisa mais espontânea. Eu acredito que essa eleição, também diferencial, vai ser a questão de, por exemplo, você pegar um depoimento que dê para ver que não é ensaiado. Pegar a opinião das pessoas sem o enfoque comercial ou de puxar o saco do candidato, digamos assim. Então, menos atuação, mais realidade e, observando sempre as restrições da nova legislação eleitoral que proibiu, por exemplo, animações, proibiu uma série de coisas. O que não dá para entender é o seguinte, se você coloca um lettering, você coloca um título, o nome do candidato aparecendo, isso é uma animação. Então, a legislação é muito ambígua, ela deixa a gente perdido, inclusive conversando com alguns amigos que prestam assessoria jurídica para campanhas, que estão inseridos, são advogados eleitorialistas, eles me falam que eles mesmos estão confusos porque tem certas coisas que a aplicação vai ser na tentativa e erro. ainda. Televisão, a gente pode falar de um caso bastante importante onde começou a ser valorizada a televisão na campanha. Foi na eleição onde o Kennedy e o Nixon estavam disputando, percebendo a importância da TV. O Kennedy contratou uma equipe de comunicação, se preparou com antecedência, descansou, tomou sol, escolheu uma roupa adequada, eles foram no estúdio para ver qual era a cor do fundo do estúdio, por exemplo, a televisão era em preto e branco, então esses cuidados eram muito maiores. E o Nixon, pelo contrário, se mostrava nervoso, despreparado, discutiu com todo mundo dentro do estúdio, com os colaboradores dele, não aceitou passar maquiagem, porque a gente sabe que na televisão qualquer brilho, aqui eu tenho bastante testa, eu acredito que isso na televisão é muito feio e dá para ser evitado. Então, isso é normal que você vá para um set de gravação e tenha que passar um pouquinho de pó, um pouquinho de base para disfarçar as imperfeições e para mostrar para o eleitor uma imagem mais apresentável. Então, o Nixon brigou com todo mundo, não aceitou, e outra, a roupa dele se confundia com o cenário. Então, aí a imagem está um pouco escura, mas na televisão praticamente não dava de distinguir, parecia que a cabeça do Nixon estava voando, enquanto o Kennedy estava com uma postura mais arrumada, estava com um paletó mais escuro, se destacava melhor do fundo. Então, o resultado. Pesquisas sobre a opinião dos telespectadores indicaram que Kennedy foi aclamado vencedor do debate por uma grande margem, e assim os eleitores em 1960 votaram com os debates na cabeça. Mais da metade dos eleitores afirmaram que os debates influenciaram na decisão na hora das urnas, e cerca de 200 mil votos foram conquistados naquela noite. Quando se faz pesquisas eleitorais, tem um tipo de pesquisa que é a pesquisa de tracking. Então, o que você faz? Você acompanha um grupo de pessoas, normalmente essas pessoas não têm uma opinião definida ainda, e ao longo dos programas eleitorais, você vai medindo as percepções delas e a evolução na tomada de decisão, claro, respeitando sempre aquelas regras de amostragem e tudo mais, mas essa é uma tática bastante comum e bastante útil para a gente avaliar como o programa está sendo percebido e tudo mais. E, numa pesquisa dessas, eles mostraram um crescimento proporcional de 200 mil votos só naquela noite do debate. Teve uma pesquisa também na Europa durante dez anos para detectar o que influencia o eleitor na hora da decisão do voto. Tom de voz, expressão de rosto, as palavras. A gente tem que tomar cuidado para não berrar, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ser monótono, não ficar sempre no mesmo nível ou evitar cacoetes de linguagem que todo mundo tem, eu tenho, só que, principalmente na televisão, não dá para colocar a pessoa falando né no final de cada frase ou bar, enfim, ou qualquer cacoete de linguagem. 95% dos domicílios brasileiros têm aparelhos de TV. Engraçado que 30% dos domicílios brasileiros não têm sequer estrutura de saneamento básico. Então, as pessoas não têm um vaso sanitário em casa, muitas vezes, ou não têm acesso à rede de esgoto, mas todos têm televisão e agora principalmente celular, às vezes mais de um aparelho, inclusive. A rádio. A rádio utiliza a linguagem oral, qualquer um entende, do nível social mais baixo ao mais alto. ela tem uma maior penetração, principalmente nas cidades do interior. Na mobilidade, você pode escutar ela dentro do carro, na empresa, enfim. É o meio mais abrangente, ainda de comunicação, está em todo lugar, tem custo baixo para a produção. Hoje, é óbvio que é legal ter um estúdio e tudo mais, mas hoje, qualquer um, se quiser, pode gravar com o seu próprio computador, editar e tudo mais e produzir um programa de rádio de qualidade, desde que tenha conhecimento técnico para isso. Então, o custo na rádio é um pouco secundário. desculpa, tem que trabalhar a sensorialidade, envolvimento do ouvinte, despertar a imaginação dele através da emoção e, assim, uma analogia, uma imagem, ela vale mais que mil palavras e o rádio usa mil palavras para fazer uma imagem. Então, quanto mais artifícios você usar para mexer com o sensorial do seu ouvinte, por exemplo, vai colocar uma cena, digamos assim, uma passagem dentro do programa de rádio, onde uma mulher está conversando com o filho e ela está fazendo comida. Entendeu? você pode explorar, por exemplo, colocar efeitos sonoros, enfim, para dar mais realidade, dar um pouco mais de cor, de sentido. Tem duas diferenças substanciais, que são os programas e os spots. Nos programas, a fala é prolongada, você tem que dar a ênfase na razão, nos seus projetos. É legal colocar vozes diferentes ao longo do programa para não ficar uma coisa muito monótona. Utilizar uma trilha. Trilha é importante lembrar. É diferente de jingle. Se você colocar o jingle com um cara cantando e outra pessoa falando em cima, ninguém vai entender nada. É interessante, quando for fazer um jingle, sempre fazer a versão trilha, a versão instrumental, para você poder usar nesses vazios, digamos assim, do programa de rádio. utilizando com narração, com testemunhos, enfim. E os spots, que são diferentes pela rapidez, simplicidade. Os spots são aquelas versões curtas, de 30 segundos, de 15 segundos. E você pode utilizar o spot para atacar indiretamente. Uma coisa que eu sempre falo também é para o candidato evitar ao máximo ele atacar. se for para qualquer pessoa fazer uma crítica que não seja o candidato. Principalmente nessa situação que a gente está agora, isso é muito delicado. E como o spot está distribuído ao longo da programação e às vezes é mais difícil você identificar quem foi o autor daquele spot, daí você pode utilizar para atacar, embora tenha que se estudar a forma de fazer isso. às vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu já vi vários casos que foi tentado atacar um candidato, por exemplo, essa vereadora que eu trabalhei em Criciúma, ela era muito jovem, ela tinha 24 anos quando ela foi candidata a primeira vez, foi candidata a prefeita, e ela tinha um fusca. E ela tinha vindo dos Estados Unidos, tinha feito mestrado na BYU, que é uma das maiores universidades particulares dos Estados Unidos, fez faculdade de mestrado lá em administração pública e relações internacionais, voltou para cá super preparada, tinha muito conteúdo e muito para enriquecer o debate, só que daí o que aconteceu? No início da campanha, os jornalistas foram na casa que ela estava morando com a mãe dela, foram fazer uma foto dela no quarto dela e pegaram de fundo um urso rosa em cima da cama. Então, aquilo dali começou a pesar pejorativamente, a candidata do Fusca, a candidata do Urso Rosa, que ela era muito nova e tudo mais. O que ela fez? Fez do limão uma limonada, pintou o Fusca de rosa e o Fusca se tornou a sensação daquela eleição, porque as crianças, e eu era muito novo nessa época, as crianças se amontoavam na frente das escolas para pedir autógrafo para ela, para tirar foto com ela, para ganhar brinde, que naquela época podia, penal, chaveirinho, e tal, e o que aconteceu? Esse eleitorado acabou crescendo e muitos desses eleitores continuaram votando nela. Então, às vezes, você tenta atacar um candidato e, se ele for bem inteligente, ele vai conseguir virar o jogo. Alguns lembretes. A TV, ela monopoliza a atenção das pessoas enquanto o rádio permite que o ouvinte possa se dedicar a outras atividades. Embora isso não seja mais tão verdade, porque hoje a televisão está relegada à segunda tela. A gente está, na maioria das vezes, com o celular ou com o computador e tudo mais, com a televisão ligada de fundo. Cuidado ao inserir o candidato nos programas, ele precisa se sentir à vontade de não atacar. Ninguém tem que demonstrar segurança, firmeza, confiança e simpatia. Outro problema muito sério que a gente tem normalmente assistindo os programas é o problema do teleprompter. Você vê o candidato, ele está falando e o olho dele está passando de um lado para o outro. O que eu costumo fazer com candidatos que têm uma certa dificuldade? Isso é normal. A gente não vive cercado por câmera, e é normal que você se sinta um pouco intimidado, principalmente no começo. Então, o que a gente fazia? Ensaiava, 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 e eu sempre falava para o candidato, olha, a gente não vai gravar. Ensaia olhando para a câmera como se estivesse rodando e tal, tal, tal. E daí, lá pelas tantas, quando a mensagem já estava boa, a gente ligava a câmera e gravava, sem ele perceber. E aí, começava a dar um resultado muito melhor, porque ele não se sentia intimidado, ele achava que não estava gravando. Então, isso já aconteceu várias e várias vezes. Nunca despreze um veículo de comunicação, um site pequeno, um blog, pode ecoar para o mundo inteiro. A gente tem N casos de blogs que realmente pesaram muito para início de investigações, para queda de muitos candidatos na opinião pública, porque isso vai se propagando. teve um caso também de uma assessorada minha que fizeram um blog para ela, dizendo que, um blog, na verdade, para criticá-la, dizendo que ela tinha um caso com uma figura da política estadual e tal, tal, tal. E até hoje, na verdade, hoje não, porque isso a gente conseguiu melhorar com SEO, com otimização dos sites, com as mídias sociais e tudo mais, mas até pouco tempo atrás, se você procurasse o nome dela lá, aparecia esse site que não tinha nada a ver, o site apresentava uma gravação de uma conversa que nunca existiu, enfim, mas está lá. E daí a inteligência deles, o que eles fizeram? Colocaram esse blog hospedado num servidor fora do Brasil. Então, a legislação hoje, ela determina que qualquer site tem que estar hospedado dentro do Brasil para a lei poder agir. Se esse site estiver desrespeitando a legislação, o juiz eleitoral vai pedir simplesmente para a hospedagem, o serviço de hospedagem derrubar o site ou tirar o site do ar até que ele se adeque. E essas pessoas já agindo de má fé, colocaram esse site nos Estados Unidos e até hoje não foi conseguido derrubar. E o trabalho para reconstruir a imagem na internet foi muito lento. Porque daí você tem que subir o PageRank, tem que subir a classificação no Google para aparecer entre os primeiros resultados. E daí tem uma série de métricas que eu até poderia falar hoje aqui, mas, como o nosso tempo é muito curto, eu estou tendo que dar uma enxugada em todo o conteúdo que a gente tem. slogan. Slogan é a ideia principal do que desejamos passar para a sociedade. É o ponto principal da campanha, ela norteia a construção do jingle, dos programas, dos impressos, enfim. A gente tem alguns exemplos, quer um Brasil decente, do Alckmin, não troco certo pelo duvidoso, na reeleição do Lula, yes, we can't change, do Obama, não vamos desistir do Brasil, da Marina. e só citando um ponto, por exemplo, do framing, que é uma técnica de debate, quando você coloca não na frente de uma oração, quando você tenta, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sem julgar o mérito ou o significado, mas não pense em crise. do que você pensa? Em crise? Se eu falar para vocês, não pense no elefante cor-de-rosa, a primeira imagem que vai vir na cabeça de vocês é um elefante cor-de-rosa. Então, o slogan tem que ser sempre positivo, nunca negativo. Se você nega uma ideia, você evoca essa ideia e reafirma essa ideia. O símbolo. Caso exista, ele necessita estar alinhado ao tema da campanha, a imagem do candidato, a oportunidade clara, precisa ser simples, direto e objetivo. O da Hillary, por exemplo, ele evoca o quê? A América seguindo em frente, ela é uma candidata também democrata, o Obama, enfim, o O, a bandeira dos Estados Unidos, um novo horizonte, uma mudança. pesquisa. Então, os símbolos, as logos, elas têm que estar alinhadas aos propósitos. Eu vou dar uma pincelada na questão das pesquisas de opinião pública, a gente está com o tempo meio apertado, mas, enfim, pesquisa... O que é pesquisa? levantamento de dados, não há candidato ou campanha que não faça pesquisas, estratégia eleitoral é como submeter-se a uma cirurgia sem exames e ela dá as informações e não as respostas. Então, de nada adianta você ter uma pesquisa enorme, com um universo de eleitores avaliados enorme e não saber avaliar o que essa pesquisa está querendo dizer, o que os números estão querendo dizer. Então, pesquisa é a bússola da campanha, para onde ir, quem atingir, que grupos, qual a mensagem adequada. A pesquisa quantitativa é uma pesquisa objetiva, de contagem, como está dizendo, é número, intenção de votos e aprovação de um governo, grau de rejeição de alguém e a qualitativa é uma pesquisa de percepções, explora os discursos, os seus fatores, pergunta para o eleitor, por exemplo, o que você acha do fulano? Ele vai assinalar, ele vai apontar se ele acha que o fulano é honesto, se ele acha que ele é desonesto, se ele acha que é trabalhador, que ele é preparado, que ele é despreparado, enfim, ela tem um caráter mais subjetivo, você pode especificar, é lá o máximo, mas sempre tomar cuidado para nunca afirmar nada na pergunta, porque tudo que você afirma na pergunta vai modificar o resultado. Então, imagem de um candidato ou análise de um programa eleitoral, o caso do tracking, também, como eu estava falando, por exemplo, você vai fazer uma pergunta, você votaria no fulano candidato de ciclano, que é candidato de ciclano, você está afirmando alguma coisa, então, você já está, de certa forma, influenciando. É diferente de você perguntar você votaria no candidato apoiado pelo ciclano? Entendeu? Então, a forma como você pontua, como você coloca as informações da pergunta também pode ser decisivo nos resultados. Então, a gente tem que ser o mais claro possível e evitar o ruído para não interferir nos resultados. Então, uma coisa que nem todo mundo entende, mas como é que você vai fazer uma pesquisa para a presidente do Brasil entrevistar duas mil pessoas e ter um resultado confiável? As pesquisas, elas têm um universo, digamos assim, a gente tem planeta Terra, e daí o planeta Terra tem seis bilhões de pessoas e você vai tentar encurtar isso para seis. Mas daí, o que você vai ter que fazer com muita competência? É analisar para que os perfis socioeconômicos estejam representados e que sejam compatíveis, que eles sejam proporcionais ao universo como um todo. Então, dentro do perfil socioeconômico, existe sexo, faixa etária, renda familiar, grau de instrução, localização, enfim. O que mais que a gente pode ver aqui? Outro ponto, é isso que eu já falei, hein? Aprovação é diferente do teto. Por exemplo, quando você mede a aprovação, ótimo mais bom, você pode dividir isso por 0,7, fazer 70%, e daí você vai ter o teto do candidato. Isso é mais ou menos comprovado, isso foi uma dica que um amigo, que é dono de um instituto de pesquisa, me deu. Às vezes o candidato acha que ele está com 60% de ótimo e bom, e ele vai ter 60% dos votos. Errado. A experiência mostra que normalmente o teto até onde ele pode chegar é 70% do ótimo mais bom. Avaliar também o que é preditor de voto. Quem acha que a saúde está ruim, vota em quem? Quem acha que a educação está ruim, vota em quem? Aí eu dei um exemplo da pergunta, como ela pode influenciar. Por exemplo, o vice é agregador quando se tentou construir a candidatura do Lula em 2002, se colocou um vice que era muito representativo junto ao empresariado. O José Alencaro acho que era vice da... era presidente da Fiesp. Então, o vice é muito importante não só na conjuntura política, nas ligações dos partidos, dos arranjos dos partidos, mas também para ver se esse vice agrega. Porque, por exemplo, você pode colocar numa chapa dois vices que têm personalidades e imagens muito parecidas com o eleitorado. E nem sempre isso é bom. Às vezes, o vice precisa preencher uma lacuna que o candidato principal deixou ou vice-versa. Outra coisa, as mulheres, comprovadamente, elas demoram um pouco mais para decidir os votos, principalmente porque as mulheres são mais motivadas pela emoção do que pela razão. Então, os homens, normalmente, vão mais pelos dados, vão mais pelas promessas, pelos projetos, e a mulher, ela espera ser mais conquistada, talvez, pela emoção, por todo esse contexto. Aqui eu dei alguns exemplos. Eu quero passar essa parte para ir para algumas dicas mais pontuais de campanhas. Por exemplo, campanha de vereador. O voto para vereador é o mais difícil de conquistar, tem um alto número de candidatos, proximidade com o eleitorado, tendência aos discursos serem iguais, e também tendência a vereador prometer coisa que ele não pode fazer. Tem muito vereador de primeira viagem que vai fazer campanha e promete que vou construir uma escola no bairro, vou asfaltar essa... O vereador não pode fazer isso. O vereador tem que legislar, tem que fiscalizar, tomar cuidado com essas questões. Tem o tipo de vereador, por exemplo, aquele que se elege devido ao alto grau de conhecimento, alcançado via mídia, por exemplo. A gente pode citar o Romário, que era uma estrela do futebol e que acabou se saindo um senador de destaque. Tem candidatos a vereador que tem uma forte base, uma sólida base corporativa, ou sindical, enfim. Aquele que tem uma marca específica e mostra para a sociedade uma identificação muito grande com o tema, são candidatos mais temáticos, que, por exemplo, a gente pode citar a Marina Silva, dos Verdes, o Celso Romano, que tem um programa de televisão de defesa do consumidor, tem uma atuação muito forte nessa questão. Aqueles com base regional, por exemplo, o Gabeira, o reduto dele era no sul do Rio de Janeiro, e isso foi muito usado também contra ele, porque a zona sul do Rio de Janeiro é a zona mais rica, então, eles falavam que, quem é do povo não vota no candidato da zona sul. Então, o Gabeira foi muito prejudicado por isso também. Ou aquele que já ocupou algum cargo público importante, teve notoriedade, enfim, a gente pode citar. A Dilma se destacou por causa da atuação dela pregressa na Casa Civil, nos ministérios, enfim, o Gabriel Chalita, o Serra, que foi ministro da Saúde, enfim, tem N exemplos que a gente pode citar. Diferenças principais entre a campanha majoritária e proporcional. Na majoritária, elege-se aquele que obtiver o maior número de votos, e, na proporcional, elege-se aquele que atingiu uma determinada quantidade de votos, dependendo do partido, da coligação, então tem todo esse cálculo. Na campanha majoritária, ela é focada para obter a maior fatia do eleitorado, e a campanha proporcional, ela é focada para obter uma quantidade suficiente de votos e, talvez, um segmento. Não adianta, numa campanha proporcional, você sair atirando para todos os lados. Os concorrentes são claramente identificados na campanha majoritária, na proporcional, nem sempre assim, até porque são muitos candidatos. E os votos são disputados na majoritária por poucos candidatos e na proporcional por um grande número de candidatos. Vereador, prepare a sua plataforma, um plano de ação. É difícil falar antes de chegar lá projetos que você vai apresentar e tudo mais, mas tente dar ao seu eleitorado uma ideia de qual será a sua frente de atuação. Ah, na educação, eu acredito que a educação tem esse, esse e esse problema, eu acredito que se os recursos forem aplicados de forma melhor, se a gente tomar esse tipo de atitude, isso pode melhorar, enfim, mostrar para o eleitor que você conhece o problema e que você sabe o que você vai fazer para chegar lá. É muito mais difícil hoje um eleitor votar em um candidato simplesmente porque ele é conhecido. quais são as principais preocupações dos eleitores, o que o eleitor espera do candidato depois de eleito, enfim, calcular o orçamento da campanha, relacionar todos os itens de despesas para a campanha, o apoio financeiro é o mais difícil de conseguir e nessa eleição vai ser ainda mais complicado, como eu falei, mapeamento do território eleitoral, quantos votos eu tenho hoje, primeiro passo para qualquer vereador queira se eleger, faça uma lista de todas as pessoas que são possíveis de votar em você, que são seus conhecidos, que podem votar e aqueles que você tem certeza que estão com você independente de qualquer coisa. Você tem que ter essas pessoas mapeadas para partir a campanha e saber onde você vai chegar. Quantos votos faltam? Como você vai fazer para chegar nesses eleitores? Montar a estrutura organizacional da campanha. Candidato. O candidato é o sol, somente ele brilha, a coordenação geral, chefe de campanha, cabe ele decisão, resolução de problemas, o candidato tem que estar na rua, tem que estar pedindo voto, tem que estar fazendo arranjo político, ele não tem que resolver se o material não chegou da gráfica, se a vizinha está incomodada porque é muita gente entrando e saindo do comitê, porque estão jogando sujeira e bituca de cigarro. Eu já vi candidato perder muito tempo por esse tipo de questão que ele não tem nada a ver, o candidato não tem, nem tampouco que, por exemplo, cuidar das mídias sociais, é óbvio que ele pode fazer isso pessoalmente, mas o ideal é que ele tenha uma pessoa específica para estar acompanhando ele, para estar fotografando, para estar filmando, para estar postando informação, até porque, para uma parcela grande da população, o candidato que está muito na mídia social e que não identifica que há assessoria para a grande parcela da população é ele que está postando. E o que esse cara faz que ele está o dia inteiro no Facebook e não trabalha? Eu já ouvi isso muito. Então, um coordenador político, uma consultoria de marketing político, uma pessoa para organizar a agenda, esse é um dos principais pontos onde pega, tem uma pessoa responsável para cuidar da agenda, para saber que você vai ter uma hora para ir na empresa tal, conversar com as pessoas e depois você vai ter o compromisso tal e apressar o candidato e dar bronca se ele não cumpre. Porque o maior prejudicado é ele. Então, definir a sua propaganda eleitoral, não adianta produzir uma boa propaganda e distribuir lá mal, fazer, já vi candidato a vereador fazer 5 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil adesivos de para-choque, por exemplo, e distribuir 2, 3 mil. E adesivo é caro, adesivo é muito caro. Sabe? E daí, onde ele poderia ter aplicado melhor desses recursos? Seguir religiosamente as normas da legislação eleitoral, a justiça eleitoral não está mais de brincadeira, então, qualquer deslize pode ser passível de cassação, mobilizar as pessoas para a sua campanha, pode faltar propaganda, gasolina, ou até dinheiro na campanha, só não pode faltar gente. A campanha precisa alcançar as ruas, as casas e o coração do eleitor. diversas mobilizações médias equivalem a uma grande mobilização e os trabalhos e os riscos são menores. Não existe mais hoje aquela prática... Deixa eu pegar um pouquinho de água que a boca está... Não existe mais tanto aquela prática de grandes comícios. É melhor você fazer 10 reuniões de 50 pessoas e juntar 500 do que fazer um grande comício, esperar 500 e aparecer 50, 100, 200. A vibração, entusiasmo e a motivação são essenciais. Ações básicas. Diagnóstico, planejamento, os meios, etapas da campanha. Isso daqui não está atualizado ainda com o novo prazo, eu acho. É, ele está passando um pouco. Mas, enfim, o lançamento da candidatura. Como é que a gente costumava trabalhar e já era corrido, imagina, agora com essa nova legislação, apresentar a candidatura nos primeiros dias, posicionando a disputa com o máximo de divulgação na mídia, tornar-se conhecido. Fazer esse evento de lançamento é importante, esse evento é importante, um evento de lançamento e um evento de encerramento, fazer algo grande com os apoios políticos, enfim. Reunir muitas pessoas para dar volume de apoio e disseminação da mensagem. Ter um ponto culminante que é o discurso do candidato, não pode nem ficar completamente para o final, porque corre o risco das pessoas irem embora antes, nem começar com o discurso do candidato e daí já passou o principal, todo mundo vai embora. E, principalmente, assessoria de imprensa para mostrar para a imprensa, para a mídia, a repercussão dessa reunião. No início da campanha, repercutir o lançamento e tornar o candidato e sua mensagem conhecidos, os pontos principais do programa de governo, a ideia principal do plano de governo, anunciar os principais apoios, prolongar os efeitos políticos do lançamento, visitar locais selecionados, por exemplo, eu não sei como é aqui, mas lá tem um epicentro da política em Criciúma que é a praça que tem um café, ali é a praça Nereu Ramos, então todos os candidatos vão para lá. Tem um lado bom, que todos eles acabam sendo vistos, só que tem um lado ruim também porque tem, às vezes, cinco, seis deputados da região no mesmo espaço disputando a atenção, em campanha para prefeito e vereador, então nem se fala. Então, escolher os locais para você fazer as primeiras aparições, as primeiras ações da campanha, demonstrar motivação, agilidade, organização. A terceira etapa é da consolidação da campanha, levar a candidatura para a rua, fixar junto ao eleitorado as placas nessa eleição. Praticamente não existem mais, porque o tamanho da placa agora é uma três por quatro ampliada, assim, não é? Então, mas é a hora de começar a mostrar a cara da campanha, de consolidar, usar internet, lançar um site, as redes oficiais da campanha, não é? E, na reta final, manter o ritmo e o ânimo elevado atingidos na fase anterior, mostrar o volume da campanha, desenvolver a programação intensiva na reta final para vencer as eleições, convencer os eleitores indecisos, isso tem que ser pontuado sempre nos programas de rádio, nos programas de televisão, nas mídias sociais, pedir que as pessoas compartilhem, que visitem, que peçam votos, colocar, o exército na rua, fazer as ações de bandeiraço, de carreata, embora isso também venha cada vez mais caindo em desuso. Nessa reta final, principalmente, é importante mostrar força. Já vi candidato que pegava a pesquisa na quarta, quinta-feira, olhava e dizia assim, pô, eu estou 15, 18 pontos na frente do meu candidato, beleza, já pode ir todo mundo para casa. Aconteceu com o candidato lá da região. Três, quatro dias antes da eleição, ele se mandou para a praia, foi para a praia descansar, o pessoal da campanha se desmotivou, todo mundo parou de trabalhar, e o que aconteceu? Ele teve a eleição revertida e perdeu por pouquíssima margem, coisa de um, dois pontos percentuais. então, é triste você trabalhar uma campanha inteira e chegar no final e ter uma surpresa dessas, que, na verdade, não é surpresa, porque não se pode parar de trabalhar enquanto a legislação, só vai parar quando a legislação andar, na verdade, que é o dia da eleição e depois tem umas restrições nos um ou dois dias anteriores, em questão de horário de comício, de carreata, de bandeiraço, internet. O papel da internet nas eleições é principalmente de mobilização, de debate, de discussão, de aproximação, de humanização do candidato. Como eu falei no início, o candidato, o eleitor, ele precisa se ver no candidato, ele precisa enxergar ali um pouco do seu espelho, se identificar. Na internet, a gente consegue ter uma atuação muito mais segmentada e dirigida, por exemplo, no Facebook, tem como você selecionar o público para quem aquela publicação vai aparecer prioritariamente. Os diferenciais da internet, principalmente, é uma comunicação interativa, a conveniência do contato, porque o cidadão não necessariamente tem o telefone do candidato a vereador, não necessariamente sabe onde ele mora, mas ele tem o Facebook, ele tem o Twitter, ele tem essas ferramentas. Diferenciar o contato direto. As pesquisas indicam que áudio, a gente absorve 20% da informação. Um audiovisual, uma propaganda de televisão, enfim, a gente absorve 40%, e o receptor interagindo e participando, ele absorve 75% da mensagem. Então, a internet, ela cumpre muito esse papel de assimilação, o eleitor, ele está muito mais interessado em pesquisar, ele vai jogar o nome no Google para ver. A gente viu nas eleições passadas, se você jogava o nome dos candidatos, o Google, ele tem aquela possibilidade de sugerir termos, que tiveram candidatos que tiveram sérios problemas com os termos sugeridos ali. Coisas que mexiam com a índole, a vida familiar, com, enfim, vício em drogas, com uma série de coisas, com escândalos do passado e tudo mais. E isso é uma coisa que simplesmente o Google não vai tirar. Não adianta protocolar a ação, advogados se estressar. Se quer mudar, tem que mudar agora. Tem que pensar num site, tem que otimizar as redes sociais, tem que fazer esse trabalho, porque isso não vai sair do ar. Essa pesquisa aqui, eu acredito que seja de 2010, de uma palestra que eu fui do Instituto Ibope, que, naquela época, já, olha os números. Qual foi o meio de comunicação mais importante utilizado por você para se informar sobre a eleição deste ano? 34% TV, 2% rádio, 3% outros ou nenhum, 9% conversas com familiares e amigos, 2% revistas, 5% jornal, e 45% internet. Então, já em 2010, a internet tinha uma influência muito grande. hoje, se a gente for atualizar esses números, com certeza, vai estar beirando 60%, que isso mostra também, de 2010 para cá, teve uma inclusão, por exemplo, da classe C, que ainda não tinha tanto internet, não tinha acesso a um smartphone, hoje está a terceira idade, por exemplo, as minhas avós estão no Facebook, as minhas avós têm o WhatsApp, está todo mundo conectado hoje, mais ou menos, com dificuldade ou não, mas, praticamente, todo mundo tem mídias sociais. E daí, como segundo meio de comunicação, aparece, praticamente, praticamente empatado, televisão com 34%, internet com 29%. Beleza. Bom, aqui, só para dar uma passada, a evolução dos meios de comunicação. Nos anos 40, a gente tinha cinema, jornais, revistas, rádio, teatro, cartazes. Nos anos 50, entrou luminosos, disco de vinil, nos anos 60, fita cassete, enfim, essa evolução é exponencial. Nos anos 90, a gente teve uma série de tecnologias que foram inseridas e, nos anos 2000, entrou o Google, que resumiu tudo isso e facilitou o acesso a todos esses meios. Então, o que aparece no Google quando você procura o nome do seu candidato é, com certeza, muito importante. A dinâmica das mídias sociais, como eu falei, é diferente do broadcast, que é a figura 1, que a gente vê onde um emissor transmite a mensagem para várias pessoas e elas se retransmitem e, no esquema das redes sociais, na verdade, as pessoas deixam a televisão como segundo plano e se comunicam entre si de uma forma não necessariamente ordenada ou hierárquica, enfim. O mundo sempre foi assim. Antes bastava formar a opinião de um ou de outro veículo. Agora, o problema é que as pessoas também são veículos. Então, as pessoas também produzem conteúdo, todo mundo é crítico, todo mundo publica, todo mundo emite a sua opinião, problematiza. tem três etapas principais das mídias sociais, que são planejamento, pesquisar, analisar, criar, ativação, mapear, ouvir, conversar, envolver, engajar, e as análises, que é definir as métricas e analisar os resultados. Então, não adianta achar que a mídia social é só você alimentar com o que a assessoria de imprensa te passa. Foi em uma reunião no bairro, fotografou e postou lá e está tudo ok. Postou o release como ele foi para a imprensa. Você tem que pensar o seu conteúdo específico para os meios onde você vai se comunicar. Então, o conteúdo que ele vai para o Twitter, ele vai atingir uma parcela diferente da população do Facebook, por exemplo. O conteúdo que vai para, digamos, vai por e-mail, ele precisa ter especificações e tudo mais, até mesmo para a questão de spam, diferentes do que a gente posta normalmente nas mídias sociais. Então, cada uma dessas mídias tem um estilo muito diferenciado. Bom, daí, só passando para vocês rapidamente, ferramentas de monitoramento. Hoje, a gente tem várias ferramentas para monitorar número de likes, conexões, as visualizações que você teve, enfim. E tem, inclusive, ferramentas hoje que utilizam isso, não é tão caro, sabe? Realmente é acessível. Ferramentas que elas automaticamente identificam se a menção, por exemplo, do seu nome foi positiva, negativa ou neutra. Entendeu? Então, esse programa vai ter acesso, por exemplo, ao seu Facebook, aos seus amigos, e ele vai dizer automaticamente se aquela mensagem foi positiva para você ou negativa. E conforme você vai, o programa é passível de erro, conforme você vai alterando ali, mostrando onde ele errou, ele vai aprendendo. não tem mais limite hoje no que se pode fazer. Bom, redes sociais, boas práticas, seja objetivo e claro, saiba ouvir, responder e agir, não bata a boca com os usuários. Tem usuário de mídia social que ele está ali simplesmente para incomodar, para arrumar problema, para debater, para fazer o candidato perder energia. Então, se você vê que é uma pessoa que todos os dias está indo para o seu Facebook ou para o seu Twitter para falar mal, para agredir, para criticar, não bata a boca diretamente. É legal que se tenha pessoas engajadas também para fazer essa compra da partida, o candidato não pode, pelo perfil dele, ficar reagindo a toda e qualquer manifestação, se não se gasta muito tempo, gasta energia. Os melhores horários para postagem são, principalmente, período da tarde, onde as pessoas estão. Isso contraria um pouco o senso comum de que é melhor à noite porque as pessoas estão em casa. Nem sempre. Depende também muito do público com que você quer falar, da rede social. Então, tem redes sociais que funcionam melhor em tais períodos, outras em outros. Por exemplo, o Twitter. Durante o dia, se você for ver, que é o horário que o pessoal mais jovem está estudando, o Twitter tem muito mais jornalistas, por exemplo, que ainda utilizam muito, profissionais da comunicação e tudo mais. À noite, se você entrar no Twitter, majoritariamente são só jovens. Então, você vê essa diferenciação muito nítida no horário. Alimente diariamente as suas redes, inclusive no final de semana. Se o eleitor não vê que você está trabalhando e que você não posta nada, é porque você não está trabalhando. Na cabeça dele é isso. Então, mantenha uma constância. Talvez não seja necessário todos os dias, mas, assim, se você postar três vezes por semana, continue postando três vezes por semana ou mais. Não deixe uma lacuna às vezes de duas, três semanas sem postar nada. diariamente monitoramento, alimentação de conteúdo, interação semanalmente. É interessante a gente pegar relatórios de métricas, de monitoramento para avaliar o que funcionou, o que não funcionou. Imagem está dando mais resultado do que vídeo. Um toque também que eu quero dar para vocês. A questão, por exemplo, do YouTube. um vereador não tem tempo de televisão para estar colocando ali um vídeo com todas as propostas e tudo mais, mas ele pode gravar com o celular. Hoje, praticamente qualquer celular grava em Full HD e postar um vídeo na internet falando sobre as suas propostas e tudo mais. É interessante que se tenha um certo rigor técnico, um certo trabalho em cima dessas filmagens e tudo mais, nem sempre. É óbvio que você não vai colocar uma coisa tosca, mal feita ali, mas eu acho que as ferramentas para fazer esse tipo de coisa de produção de vídeo, produção de podcast, de áudio, enfim, todo mundo tem. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone. E outra questão, você se torna eternamente responsável por aquilo que tweetas, ou pelo que é indexado em rede no seu nome. Tem dois casos. Por exemplo, um caso do Aloysio. Eu subo hoje, isso daqui já faz algum tempo, eu subo hoje à tribuna para apresentar minha renúncia da liderança do PT em caráter irrevogável. Eu acho que isso daqui já deve fazer uns quatro, cinco anos. ele fez exatamente o oposto, não renunciou, só que o tweet está lá até hoje. Isso a gente vê com vários candidatos, você vê a Anitta, de vez em quando aparece a Anitta Cantora, por exemplo, foi uma que tinha um Twitter antes da carreira dela, tweetava um monte de besteira e depois que ela se popularizou estão ressurgindo esses tweets. Então, tomar um pouco de cuidado, porque tudo que você coloca na internet, seja uma foto, um vídeo, o que for, provavelmente vai continuar lá e alguém vai conseguir encontrar depois. Isso daqui foi do Supremo. Ouvi por aí, agora que o Ronaldo se aposentou, quando será que o Sarney vai resolver pendurar as chuteiras? Perfil do Supremo Tribunal Federal no Twitter. Provavelmente foi algum funcionário, algum assessor de mídias sociais, um estagiário, não sei. Isso no meio do anúncio da aposentadoria do Ronaldo. Posteriormente, o STF divulgou uma nota responsabilizando uma funcionária terceirizada. Então, é isso, gente. Eu tentei resumir ao máximo, porque, em questão de conteúdo, normalmente a gente faz essas apresentações para câmaras, para prefeituras em quatro, seis, oito horas. E aqui a gente tinha um tempo bem reduzido, então, eu peço desculpas para vocês, vocês viram que eu tive que dar uma acelerada para chegar no final, mas eu acho que eu consegui passar o básico das informações e eu deixo o meu contato também à disposição, quem quiser tirar dúvidas depois, vim perguntar sobre um caso específico também pelo meu... Ué, não está aparecendo ali. pelo meu e-mail e celular, que era para estar aparecendo na tela e não estava. Mas é isso. A gente pode começar, então, ó. É isso. Boa noite, pessoal. Nós abrimos agora para as perguntas, queremos agradecer ao Jonathan pela exposição do assunto e abrimos para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta queira fazer, saber ou... Acho que ele escuta melhor. Escuto, sim. Qual é o custo hoje? Mas, as pessoas... Está tudo bem. Agora vamos escutar. Boa noite. Qual o custo hoje aproximado para candidatos a iniciais, como a vereadora, que teriam que gastar, que investir utilizando conhecimento como você da área de marketing político? é muito difícil eu precisar a questão de custo, porque isso o custo ele deriva principalmente do tempo que é investido na criação dos materiais, em cada etapa que a gente vai utilizar numa campanha. Então, eu não teria como precisar um valor e até porque tem profissionais e profissionais e tem agências e agências. o que eu tenho visto é o seguinte, muitas das grandes agências que pegavam campanhas onde você via uma cidade pequena onde se cobrava 150, 200 mil para fazer a comunicação de um prefeito, essa realidade não existe mais. Então, muitas das grandes agências estão saindo fora e, queiram ou não queiram, isso também está dando uma oxigenada no mercado e fazendo outras pessoas entrarem. o meu custo não é nem de longe parecido com as grandes agências, mas também talvez seja superior ao de uma outra pessoa ou um freelancer ou enfim. Então, a gente teria que analisar melhor para ver quais as necessidades do candidato, quanto tempo vai demandar a criação, atendimento e tudo isso para poder passar um valor mais exato. Mas depende muito da eleição, da cidade, do tamanho da cidade, tem todos esses fatores. Eu queria saber, boa noite, primeiramente, referente, um amigo meu até trabalha com uma editora. A questão de exposição, ela pode atrapalhar nesse período? Se ele trabalha no veículo de comunicação, como funcionaria? Olha, se ele trabalha no veículo de comunicação e ele tomar partido nas mídias sociais? Não, por exemplo, no impresso ele não fale nada de campanha. Tem a foto e apenas não seria... Ele vai ser candidato, no caso. Por exemplo, se ele fosse eventualmente... Não, isso não teria problema, ele pode explorar a profissão dele, a atuação profissional dele sem problemas. Não poderia, por exemplo, sei lá, um funcionário da Fátima e fazer um santinho, uma imagem com o uniforme da entidade. Você não pode utilizar nada de um órgão público, por exemplo, mas em questão de ele ser jornalista e tudo mais não teria problema, não. Eu não vejo problema. Talvez eu esteja enganado, tem algum ponto na legislação, porque ela é bem confusa, mas até onde eu tenho conhecimento, não... Por exemplo, o colunista do Santa, de um jornal. Por exemplo, ele tem que se afastar. No caso, por exemplo, ele não vai falar nada de política, mas... O ideal, para que não tenha nenhuma incomodação, nenhum obstáculo para a justiça eleitoral, é que ele se afaste, por exemplo, um comentarista televisivo. Televisão é uma concessão pública, rádio é uma concessão pública. Acho que, nesses casos, tem até obrigatoriedade, mas o veículo, eu acredito que até não tenha. Isso vai variar da decisão dele, do veículo em si. O que ele não pode fazer, em hipótese alguma, você pode... É pré-candidato. Você vai conversar com uma pessoa, você fala, eu estou me colocando como pré-candidato, eu quero conversar sobre propostas, mas isso você pode fazer. O que você não pode fazer é pedir voto, de forma alguma, antes do período eleitoral. Aqui, boa noite. Boa noite. Preferencialmente, utilizar perfil pessoal ou transformar em uma página? Essa é uma questão bem delicada, porque o perfil pessoal, o alcance orgânico dele é maior. Então, se você tem ali um fluxo de informação, de pessoas que comentam, compartilham e tudo mais, vale a pena o candidato manter esse perfil pessoal. O que eu costumo fazer é o quê? Mantém um perfil pessoal e crio uma fanpage para ter uma cara mais, digamos assim, institucional, uma imagem mais... mais definida da campanha. Então, você pode fazer uma página específica para a candidatura, mas eu acho que com todas essas limitações de impulsionamento do Facebook, do Twitter, do YouTube, enfim, vale a pena sim manter um perfil pessoal no Facebook até para compartilhar as coisas a partir da fanpage. Daí eu recomendaria o quê? Centralizar na fanpage, em todos os materiais oficiais, divulgar a fanpage, como canal central da campanha, mas utilizar o perfil para ajudar a disseminar. Acho que essa seria a solução ideal na maioria dos casos. Boa noite. Aqui. Boa noite. Sim. Para tirar, a gente tem uma comissão, vamos dizer assim, um novo diretório. Mudou a presidência, inclusive eles vieram de outro partido. Qual seria o melhor meio de se criar essa nova imagem, tanto para o partido quanto para a sua comissão? Você disse um reposicionamento do partido perante a comunidade. sob nova direção, vamos dizer assim. Certo. Tem algumas coisas que dá para fazer e que não incorrem na legislação eleitoral. Por exemplo, o partido, em nome dele, sob custo dele, ele pode discutir projetos de governo, programas de governo e tudo mais. Pode promover reuniões, enfim. O partido. Outra coisa que pode ser utilizada, por exemplo, é reunir as pessoas do partido e combinar um dia para ir fazer uma doação de sangue, por exemplo, e divulgar isso nas mídias sociais, chamar a imprensa. Não pode, de forma alguma, fazer nada que beneficie ou que possa ser entendido como compra de voto. Você não pode, por exemplo, juntar as pessoas do partido em período de campanha ou pré-campanha para fazer uma doação, fazer... mas uma doação, digamos, de roupa, de brinquedo, tal, tal, tal. Só que sangue é uma coisa universal, não se vende, não se compra, então doação de sangue é uma coisa, é uma saída que a gente achou em alguns municípios e pegou bem perante a imprensa. Eu acredito que colocar o partido e chamar as pessoas para discutirem isso abertamente, os programas, as propostas, eu acho que é bem interessante e pode gerar um resultado positivo. Mídias sociais do partido também dá para fazer em nome do partido agora, tomando algum cuidado para não pedir voto, não citar como candidato, até a convenção, por via das dúvidas, citar como pré-candidato, mostrar as caras novas do partido, enfim. e outra coisa também que pode ser feita e que, pelo menos lá em Criciúma, na nossa realidade, os veículos de comunicação têm bastante abertura, não sei como é que funciona aqui, mas a gente, sempre quando tem novidade com um assessorado, um partido, a gente liga antes para avisar as redações dos jornais, das rádios, das TVs e vai fazer uma visita amistosa, eles não têm compromisso de publicar nada, mas normalmente acabam publicando e acaba saindo dali uma entrevista, uma pauta interessante. Porque jornalista, a gente tem que entender que eles precisam de notícia. Então, até me lembrei de um ponto que ele tinha me perguntado ali sobre os meios de comunicação, é importante observar também que os meios de comunicação podem sofrer, enfim, sanções ou penalidades e tudo mais, se eles derem um tratamento desigual para os candidatos. Por exemplo, tem oito candidatos a prefeito, o jornal tem que publicar entrevista com os oito. Talvez o jornal possa optar e por acordo e tal dizer tal e tal partido não tem bancada de deputados, não tem representatividade ainda, a gente vai diminuir um pouco o espaço. Mas se der espaço de entrevista, de posicionamento para um, o ideal é que dê para todos. Senão pode se complicar e também não pega bem para o jornal. Eu acho que a imprensa, embora a imparcialidade seja uma coisa meio subjetiva, a imprensa tem que tentar ser o mais imparcial possível. Mais alguma questão? que boa noite. Boa noite. Estou aqui, certamente, o pessoal está dizendo, mas dependendo da situação, a gente não sabe mais. Gostaria de uma opinião autora no seguinte sentido. O partido, claro, tem pleiteio, de repente, for formar uma boa coligação e a partir daí você vai ter um bom tempo de rádio, TV, alguma coisa nesse sentido. caso contrário, você vai ter um tempo menor, um, dois minutos, sei lá, ou vai ter aqueles 30 segundos e o meu nome é Enéas e acabou. Diante de, digamos assim, num quadro em que você pode ter um bom tempo de rádio, de TV, e a possibilidade de você ter um tempo restrito. E aí, de que forma você vai trabalhar melhor essa mídia? Onde é que a gente vai atacar mais? Não sei se entendeu nesse sentido. Por exemplo, eu vou ficar só com um minuto de rádio, é o que eu tenho, exponho, eu vou ter que atacar, claro, vou para a rede social, alguma coisa nesse sentido, mas usar melhor esse tempo, digamos. A mídia social oferece uma oportunidade quando as mídias tradicionais estão sofrendo uma série de restrições. Então, por exemplo, sem custo praticamente nenhum, você pode colocar mais conteúdo, fazer um podcast de áudio, como se fosse um programa de rádio, e publicar, por exemplo, no SoundCloud, que é uma ferramenta. Você pode fazer vídeos em cidades até onde não tem televisão, por exemplo, Siderópolis é uma cidade que a gente atende um candidato, lá não tem televisão. Isso. tem essas oportunidades de trabalhar e uma outra coisa que está surgindo como tendência também, embora daí tenha que ver se você tem uma... Como é que eu vou te dizer? Tem perfis de apoio para também levantar isso, é interessante que você tenha um pessoal seu identificado ali presente e interagindo, conversando, está crescendo muito os vídeos ao vivo, no Facebook, o Periscope, também que é uma outra ferramenta. Então, o que, por exemplo, o Plínio, que era o candidato do pessoal a uma... não na eleição passada, eu acho que na outra, o que o Plínio fazia? No programa, ele já chamava. Ah, pessoal, quem... o nosso programa acaba por aqui, mas a conversa continua no endereço tal. E daí chamava as pessoas para participar dessa conversa lá e aí ele ficava uma, duas horas e isso ficava depois gravado, dava uma série de feedbacks positivos e tudo mais. Acho que isso é uma coisa interessante também. Aproveitar o pouco tempo que tem na mídia tradicional chamando também para a mídia online. Até porque hoje não tem mais muito essa diferença de online e offline. A gente está o tempo todo praticamente online interagindo com dispositivos conectados. Mais alguma pergunta? Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos. Lembrando que a terceira etapa do seminário acontece no dia 22. As inscrições já estão abertas. Entre a próxima etapa do seminário, nós temos também as oficinas da Interleges que vão acontecer na sede da Anvi, porque é regional. E esperamos vocês na próxima etapa também. Agradecer ao Jonathan pela disponibilidade, pelo repasse de informações e boa noite. Boa noite. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos e quem quiser depois tirar uma dúvida, conversar sobre algum ponto, sugerir alguma coisa, criticar, enfim, estou à disposição. Pode adicionar o nosso... Curtir a nossa fanpage, mandar um e-mail, adicionar no WhatsApp. É isso. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Eu tenho um de... Eu tenho um de... E aí